Gente, olha só que camiseta bonita. Nossa, gente, você viu que coisa linda. O que a pessoa deve fazer caso ela queira adquirir uma camiseta dessa, Lucas? Mande fazer a sua. Nós não vendemos camiseta. Exatamente. O meu discípulo disse. Ah, se você quiser fazer uma camiseta por sua conta e risco, faça. Porque nós não vendemos, né, Lucas? E quem quiser fazer pra vender também... Que venda! Dizendo que é o Canal do Rei, não importa. Vai que você vai ficar rico vendendo camiseta no Canal do Rei? Vai. Você vira. Eu não vou vender nada pra ninguém. Não me enche o saco, não. Se você me amolar, eu te explico. Não importa. Quem quiser fazer pra vender, pode fazer pra vender. Exatamente. Eu não vendo nada pra ninguém. Não me amora, não. Nós não vai ter, mas quem quiser fazer... Esse é o Canal do Rei. Sempre é autêntico, né, Lucas? Fala, meu povo. Mas olha só que coisa incrível. Gente, um acontecimento histórico na vida do Canal do Rei do Lucas. Estávamos nós fazendo uma live e apareceu quem, Lucas, no meio da live? Mineiro Autopeça. Aí apareceu e eu falei, que Mineiro? O que é isso? Quem que é Mineiro? Essa pessoa não estava acreditando que era Mineiro. Ele, nós estamos aqui doando um motor pra você. Eu falei, ah, tá. Só acredito vendo. Você deve ser fake dizendo que é Mineiro Autopeça pra querer me convencer. Eu falei assim, eu só acredito se ele mandar um vídeo. E o que ele fez, Lucas? Olha o vídeo aí. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Quero mandar um grande abraço aí pro Renato e pro Lucas, tá? Do Canal do Rei. Muito obrigado. Ó, entrei na live de vocês. Você já achou que era mentira, né? Mas não é, não. E eu, do Mineiro Autopeça, tô dando de coração o motor pra vocês. CHT, tá bom? Que vocês precisam. E é isso aí. Seus inscritos aí que não conhecem o Mineiro Autopeça, entra no canal lá, Mineiro Autopeças, Instagram, mineiro.autopecas. E precisou de peças, acabamentos, latarias, mecânicas, motores e câmbios? Entra lá. Liga pra nós no WhatsApp da loja aí. Entra no canal nosso que vai ver todas as informações. No Instagram também. Grande abraço aí, Renato. Grande abraço, Lucas. E até a próxima, ó. Tamo junto, hein? Precisou, é só chamar o Mineiro Autopeça. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau. Gente, vocês acreditam que o homem era o homem mesmo? Uma pessoa importante. Quando eu precisava de um motor, todo mundo falava, Mineiro Autopeça, Mineiro Autopeça, não sei o que que é isso. Aí pronto. Achar Mineiro Autopeça, Mineiro Autopeça me achou. Ou seja, quando você precisar de peças, o que a gente faz de peças? Mineiro Autopeça. Você não fica perguntando pra mim onde que eu compro minhas peças? Realmente, eu não conhecia Mineiro Autopeça, porque eu sou uma pessoa assim, muito assim, igual cavalo, que se fala assim, né? Mas agora eu conheço Mineiro Autopeça e quando eu precisar de peça... Mineiro Autopeça. Então é isso aí, galera. Vai lá no canal do Mineiro, Mineiro Autopeça, se inscreve, dá o like. E é isso aí, se inscreve também, ele não quer que se inscreve não, mas pode se inscrever. Vocês se inscrevam no canal do Mineiro Autopeça. No meu não precisa se inscrever, não precisa de dar like, não mexe o saco não que eu te excluo. Mas o rapaz é a gente boa, viu? Mas vai lá, se inscreve no canal do Mineiro, dá o like, vai no Instagram dele, Mineiro Autopeça, acho que é Autopeça, isso. Isso. E segue ele lá, é isso aí, precisou de peças, tudo, lataria, suspensão, motor, câmbio, tudo que vocês fizerem, o caralho que tem no Mineiro. Garoto propaganda, vocês... Além do preço ser bom e é de confiança. Nossa, que coisa. É isso aí. O telefone do Mineiro Autopeça está na descrição desse vídeo. Fala, meu povo. Mas olha só que coisa incrível. Precisou de peças, Mineiro Autopeça. Valeu, Mineiro. Tchau. 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 Tchau.